O lançamento pro Anjo, o belo lançamento, vai sair na cara do goleiro, a bola batida pra fora. Tinha os 50 do último jogo, do segundo tempo, olha a equipe do Vitória no ataque, chute a bola, defesa do goleiro Richard, chegou bem ali né Vinícius, de novo chute a bola explodiu, sobrou ali no Rael. E o branco de Vendamal esperando, a decisão entre Vitória e Real Noroeste, bela bola, dominando pela direita Chiquinho, recolheu, dominou, pouquinho mais atrás. E vem Vitória de novo, com o Firmino, na grande área, lindo drible, foi derrubado, o juizão mandou seguir. Fez um lindo drible na primeira, o Alexandre o Firmino, depois na hora do corte, sofreu a carga, o juizão mandou seguir. Lá vem Vitória, agora Rael, e Badinho preparou, pra fora do gol, incrível! Inacreditável gol perdido pro Rael, ele a bola, o goleiro e o gol. Confira no replay, olho no lance, ele a bola, o goleiro e o gol. Nunca venceu um operário no histórico desse duelo. Olha o lançamento, sobrou, Igor Pimela pode pisar! Gol! Gol! Bate, bate no garoto, olha em perna de bola, ele escapou, olha o goleirão, bate no canto, vira o jogo operário. Sai ali pra comemoração de novo do lance pra você, com o corpo dela, assim ó, porque pegou sem bola. Segue o jogo, vem o operário, cruzamento, vem bola na área, pode pintar o romance, agora sobrou! Gol! 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 O torcerário! Fírmido! O K17 vai lá dar um abraço no seu banco de reservas, e aí, de novo, o Nascimento na Vance é conferir, no cruzamento, a bola pra ele, ficaram pedindo impedimento, mas o permiso. Chegou, chegou, assim pra deixar a bola na rede, o operário faz o primeiro do jogo, sai na frente, de novo, pra você conferir, estufando a rede, saindo pra comemoração, Firmino! Nesse momento o Firmino segura a bola e sai pra cima, na marcação já tirou o primeiro, pode passar, demorou, coloca a bola pelo meio, boa jogada, vai tentar o lance lá, Fernandinho! Gol! Olha o tiro do set, bombeu na saída, dominou, recolheu, passou pelo goleiro, olha o gol, olha o gol, gol! 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 O gol, o gol, o gol, o gol, o gol, o que tem muito assim ali! A gol, o Ivinho, a virou goleada! Tchau! 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 Vem pra cima, o cruzamento vem na área mais uma vez, a bola pode sobrar e sobrou. Firmino, dominou, cruzamento, saiu o goleirão, mas o pegou, fica na boca. Rigou a Pinela, passou, o operário vem pra cima, vai tentando buscar o seu título depois de 21 anos. Bola vem na área, Martão em cima da marcação. Era o Firmino. Oswaldo fez o giro, a marcação chegou nele. Rodrigo Grau, vindo está o jogo aqui atrás, lançamento lá na direita. E vem o Firmino pro operário, se mandou, olhou, vira essa bola da esquerda pra Lan, dominou, pode bater, bateu! Bota nessa bola! Vigou o Firmino, só fechando ali porque vem de novo a jogada do lado direito. Olha aí, Firmino, de novo, levantou na área, vai sobrar lá na esquerda. Alan, olhou, levantou! O operário, você está vendo no detalhe aí, o André Paulino, sai tocando, mas não está encontrando espaço. Firmino, vai encontrar agora, tentou pela direita, funcionou. Fernandinho. Fernandinho. Vai colocar a velocidade em jogo. Coloca pela direita. Vai tentando fazer a jogada, vai tentando se mandar ao operário. Olha o lance, a foto está marcada. Olha que jogada. Olha o tiro do Guilherme, além do lance, escapou, pá! Cobrança de falta, atenção, bola metida pra dentro da área, Paulo Sérgio saiu numa jornada. Olha o gol, meteu um goleiro, bola no pau, bateu pra dentro, olha o gol! Gol! E Vinhema! Na marca de 10 minutos jogados do primeiro tempo, trocamento na área, goleirão saiu mal, Coruja tocou por último, enfiou pro Balenbante. Boa pra praça pra baixo, olha essa bola, pode pintar, vai ter defesa! Já marcou o anelho, a bola vem na direita, cruzamento de novo, soplou na área, pode pintar o gol! Já bola passou!